E o Divino Rufino continua em Aruanã, acompanhando os preparativos para a temporada de julho. Fim de semana chegando, Divino. Já tem muita gente por aí. Como é que está o movimento? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão ligados na Record TV Goiás. A cidade recebendo cada vez mais turistas, movimentação grande. Mais cedo, Fernanda, a gente acompanhou um pôr do sol maravilhoso, que reuniu turistas, moradores, todo mundo registrando com o celular, todo mundo babando com a paleta de cores que se formou no céu. E aí a noite foi caindo e o povo agora começa a cair para a noite. Ó, daqui a pouquinho tem a segunda noite do Arraiá na Araguaia, com muito forró ao vivo. E a rua aqui perto da pracinha, uma das ruas principais da cidade, também já bastante movimentada. Pessoal, comendo um espetinho, confraternizando. Amigo, boa noite, licença. Vocês são de onde? Da cidade de Goiás. Goiás velho, vieram aproveitar o Anã. Com certeza, com certeza. Aproveitava aí. Qual que é o seu nome? Sival Ferreira. Sival Ferreira. E o seu? Eliana. Eliana. Boa noite para vocês, boa diversão. Ó, esse pessoal aqui eu conheço, hein? É meio conterrâneo esse pessoal aqui. É lá de Niumas. Boa noite para vocês. Boa noite, tudo bom? Vieram só aproveitar o Araguaia e curtir o Anã. Ó, e viemos aqui nessa retomada pós-Covid, junto com a família, curtir. Está sendo incrível a nossa experiência aqui. Bom passeio para vocês. Divirtam-se. Ó, estou sabendo que o pessoal do comércio aqui, ô Fernanda, já está lucrando mais, viu? As vendas já aumentaram. Vamos falar aqui com o rapaz do espetinho? Vamos ver aqui, amigo. Já está vendendo bastante espetinho? Bastante espetinho. A venda aumentou bastante. Bom demais. Está custando quanto o espetinho? Está 11 reais cada um. 11 reais? Qualquer um espetinho. Show de bola, ó. Movimentação vai aumentando, Fernanda. E a gente continua aqui registrando tudo, preparando uma matéria especial para os nossos telespectadores. Obrigada, Divino. Bonito esse movimento, hein? Esse Araguaia é maravilhoso. E o espetinho também. Está suculento.